Então gente, falamos de mulher adulta, falamos de como fazer o exame, mas é preciso reconhecer o que é normal, tá? Na anatomia. Então pode chegar pra você uma criança pra fazer uma pélvica, por exemplo. Então vocês vêm aqui que a gente tá com a bexiga cheia, então a pélvica. E assim, na criança neonatal, a criança que acabou de nascer, ela ainda tá sob influência dos hormônios maternos, tá? Então ela ainda tem muito hormônio na circulação dela que veio da mãe. Isso vai fazer com que muitas vezes a paciente neonatal tenha um colo uterino mais calibroso, com diâmetro anterior posterior maior do que o próprio corpo e fundo uterino. Algumas vezes essas pacientes mesmo no período neonatal vão ter o colo com a relação 1 pra 1, mas o típico, o habitual, o clássico do período neonatal é você ter uma relação 1 pra 2, um útero com formato de pera, né? A pera é mais larga embaixo e mais estreita em cima. Isso aqui é o padrão que a gente encontra apenas ali no período neonatal. Depois que passa a influência dos hormônios maternos e que a criança, a mulher, entra no período da pré-puberdade, enquanto ela não tá sob os efeitos dos hormônios ali da puberdade, esse útero e esse colo, ou melhor, esse útero e esse colo vão ter um diâmetro anterior-posterior semelhante, uma relação 1 pra 1. Então é mais ou menos o mesmo diâmetro aqui e aqui. Veja a diferença. Aqui era menor, aqui era maior. Lembrando que existem casos neonatal que pode ser 1 pra 1 também, mas ali no pré-puber, então, vai passar a ser 1 pra 1. E depois, quando começam a agir os hormônios da puberdade, esse útero feminino vai passar a ter o aspecto normal que a gente encontra nas mulheres adultas, que é o aspecto 2 pra 1. Ou seja, o diâmetro do corpo uterino é mais ou menos o dobro do que o diâmetro do colo uterino. Deu pra entender? Beleza. Então começa o contrário, depois equaliza e depois aumenta mais o corpo proporcionalmente.